Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Robots. Continuando o projeto do Dumbbot, esse projeto que estamos fazendo minuciosamente cada semana, evoluindo um pouquinho. Estamos agora no sensor frontal dele, o sensor héteroceptivo, que vai detectar um obstáculo à frente. Você que acompanha o canal já está por dentro. Desenvolvemos o software dele em tempo real com você e fizemos um software para controlar o sensor de ultrassom HCSR04 e determinarmos uma distância específica de um obstáculo frontal. Já finalizamos o software, hoje eu vou demonstrar a lógica final do software para você e também vamos montar o circuito, o hardware, demonstrar o diagrama esquemático do hardware. A ideia é fazer o seguinte, vamos montar um hardware o mínimo possível, como vamos utilizar um microcontrolador, será um hardware sucinto e aí vamos montar ele em uma placa universal para instalar no Dumbbot. E aí vamos fazer o teste prático nas próximas semanas. Segura aí! Estamos aqui no Micro C com o projeto aberto e está pronto o software do sensor héteroceptivo do Dumbbot. Lembrando que você pode adaptar para os seus robôs, utilizar para outras unidades robóticas o mesmo software, o mesmo projeto, afinal, você adapta as lógicas e aí consegue incrementar seus projetos, também com o conhecimento aqui dessa série Robots, que de certa forma é um curso de robótica para você. Então adapte à vontade estes projetos. Como sempre está para download o arquivo, todos os arquivos estão aí na descrição, clique em mostrar mais. Utilizamos o timer zero para gerar aquele pulso de 10 microsegundos para o trigger do sensor e aí utilizamos a interrupção externa para medir este pulso. Quando há a borda de subida, começamos a contar e essa contagem é armazenada no timer 1. Então veja que estamos trabalhando com os módulos do microcontrolador já estudados em nosso curso das quartas-feiras e aí armazenamos no timer 1 o valor em microsegundos pertinente ao pulso de eco. Quando há a borda de descida, paramos a contagem e o valor atual é salvo em uma variável auxiliar. A nossa variável pulse length, que foi declarada aqui, a variável global unsignet int. E tendo a largura de pulso, fica muito simples determinar a distância, visto que o próprio datasheet do sensor nos dá aquela equação, que é o pulso em microsegundos dividido por 58 é a distância em centímetros. O que eu fiz para este projeto foi o seguinte, eu não declarei uma variável de distância e eu estou utilizando o próprio pulso para medir as distâncias, o próprio dado do pulso em microsegundos para medir as distâncias. Por isso que aqui no loop infinito, que é onde vamos testar a nossa largura de pulso, eu estou testando 1160 para acionar a saída 1 e isso é o equivalente a uma distância de 20 centímetros. E eu estou acionando com a lógica inversa. Por que isso? Se você lembra do sistema embarcado 1 do DumpBot, que é o que controla os motores de passo para movimentá-lo, esse sistema recebe a lógica inversa. Está configurado para receber nível lógico baixo e aí entender que foi acionado o sensor héteroceptivo. Por isso, a Alt 1 vai igual a zero e aí se não, vai a 1. Distância superior a 20 centímetros. If Pulse Length menor que 870 microsegundos, significa que a distância é inferior a 15 centímetros. Eu vou colocar, só mudar o comentário aqui, Alt 2 igual a zero, se não Alt 2 igual a 1. Loop infinito sucinto, do jeito que eu gosto. E aqui eu coloquei a tabela de conversão. Sabemos do datasheet do sensor HC-SR04 que Pulse Length, a largura do pulso em microsegundos sobre 58, determina a distância em centímetros. O que eu fiz foi adaptar esta equação. Então, Pulse Length é igual a distância vezes 58. Isolando Pulse Length. Com isso, eu determinei a largura de pulso para 20 centímetros. Então, Pulse Length é igual a 20 vezes 58, por isso, 1.160. E para 15, deu... Aqui só está escrito errado. É 15 vezes 58, que dá 870. Qual a vantagem disso? O processador faz menos cálculos, pois nós antecipamos estes cálculos para o processador e declaramos uma variável a menos. Então, o nosso código roda mais leve. Sempre pense nesse tipo de ajuste quando você trabalhar com processadores, que com certeza terá resultados ainda mais satisfatórios. Vamos para a simulação. Play para simular. Então, eu tenho uma largura de pulso aqui de 2 milissegundos aproximadamente e as saídas estão em 1. Ou seja, eu não estou acionando o sistema embarcado 1. Baixando este pulso para os 11.60, vamos colocar um valor de 1.100 microsegundos. Damos um OK. A saída 1 vai a 0. Ele está indicando que a distância é menor do que 20 centímetros. Agora, vamos baixar de 870. Vamos colocar 800 microsegundos. Damos um OK. As duas saídas estão em 0. Ou seja, eu tenho aí uma distância inferior a 15 centímetros. Com essa sacada, eu consigo distinguir uma distância inferior a 20 centímetros e uma inferior a 15 centímetros. E você pode adaptar para a distância que você precisar para o seu projeto. No caso do DumpBot, configuramos assim que eu acredito que seja uma distância adequada entre um obstáculo ou um possível obstáculo frontal. Agora, vamos ver o hardware. Vamos copiar isso tudo aqui. Copy to Clipboard. Vamos dar um New. Paste from Clipboard. Vamos dar um OK. Ociloscópio cai fora. E aí, de hardware mínimo. Sempre o capacitor de desacoplamento. O processador. As nossas saídas. Ou seja, o hardware mínimo consiste no sensor que vamos utilizar aqui no conector. Vamos pegar o conector padrão. o CIL de quatro contatos. E vamos pegar também um de dois para a alimentação. E vamos precisar de outro de dois para as saídas. Este conector aqui representa o nosso sensor. Até vou colocar aqui o nome do sensor, já o modelo certinho. E aqui nas propriedades podemos indicar que o pino 1 é o... Deixa eu ver aqui no sensor de verdade. O pino 1 é o VCC. O 2 é o Trigger. O 3 é o Echo. E o 4 é o GND. Ok. Então ele já fica aqui escrito para nós. Vamos pegar as labels. Trigger e Echo. O GND. Vamos pegar aqui a label de GND e o VCC, a label de Power que são os 5 volts. Eu conecto aqui. A label vamos chamar de Trigger que já conecta com o pino 6 do microcontrolador e esta outra de Echo que já conecta com o pino 5. mais um conector. Vamos chamar de VDD para alimentação onde o 1 são os 5 volts e o 2 é o GND. Ok. Só pegar aqui as labels Power e GND conectado. Vamos salvar aqui o nosso projeto. Salvar como hardware. E vamos precisar também de um conector para as nossas saídas. Vamos chamar de Output sendo o 1 Out1 e o 2 Out2. Ok. Beleza. Agora vamos pegar aqui as nossas labels. Pode ser Default ou pode ser Input que colocando o mesmo nome elas estarão interligadas. Então aqui é Out1 e aqui é Out2. E esse galera é o hardware mínimo para o nosso sensor. Veja que temos um conector de 4 terminais para o sensor. Esse sensor aqui que você com certeza já conhece. Ele tem o VCC Trigger, Echo e Ground. Vamos precisar de um conector duplo para alimentação. Perceba que vamos pegar os 5 volts de algum dos sistemas embarcados. provavelmente do sistema embarcado 1 que é o que vai receber as informações de saída desse sensor. Já vamos aproveitar a alimentação de 5 volts que ele tem um barramento na PCI de 5 volts para o hétero septivo. Então já está pronto isso. Só precisamos de um conector. E aí um segundo conector de 2 um segundo conector duplo para Out1 e Out2 que estas duas vias vão para as entradas no sistema embarcado 1 indicando assim a detecção de um obstáculo a 20 centímetros e a 15 centímetros. Os próximos passos são construir esse sensor na prática e continuar o desenvolvimento mecânico do DumpBot. Nos acompanhe sempre a cada semana. Qualquer dúvida sobre esse sistema deixe seu comentário e também deixe a sua opinião o seu feedback é muito importante para nós. Esse foi mais um vídeo da sua série Robots. Clique em gostei e favorite o vídeo e compartilhe com todos seus amigos. Aqui no canal tem vídeo todo dia como você bem sabe. Muitos projetos tutoriais cursos muito conhecimento para você. Afinal isso é engenharia o uso intencional da ciência. Nos siga em todas as redes sociais e curta também nossa fanpage lá no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!